Bora DJ 4F Deixa o tamborzão parar não, pô Agora eu vim crer, mê Vai começar a putaria do jeito que ela gosta As mina de BH, que é o DEN do RJ As mina de BH, é o DEN do RJ Eu boto o pau pra cima, tu senta com a Xota Eu boto o pau pra cima, tu senta com a Xota A novinha sofreu acidente e ficou com a cara inchada Sua tia indicou semente de pau na tradição família Pra curar essa donzela, pra novinha melhora Eu passo pau na cara dela, vai pau na cara dela Eu passo pau na cara dela, pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela, vai pau na cara dela Eu passo pau na cara dela, pra novinha melhorar Na introdução é assim ó A novinha sofreu acidente e ficou com a cara inchada Sua tia indicou semente de pau na tradição família Pra curar essa donzela, pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela, eu passo pau na cara dela Eu passo pau na cara dela, pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela, ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida, vai se impedir Chegando pra novinha, ela fica embasada Hoje ela quer se envolver Na velocidade, descendo, tô mais subindo Com a xérega, aquela dança e uma mulher no movimento Desce aqui hoje, com a trova pra te pega Hoje você já vai cair pra dentro Joga com centinha, preste atenção Fala via, você fala timão no modo normal Vai começar a putaria do jeito que ela gosta As mina de BH, que é o DEN e o DRJ As mina de BH, é o DEN e o DRJ Eu boto o pau pra cima, tu senta com a xota Eu boto o pau pra cima, tu senta com a xota Cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota Na piroca, cê tá xota, cê tá Bão porra A novinha sofreu acidente e ficou com a cara inchada Sua tia indicou, semente de pau na tradição família Pra curar essa donzela, pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela, vai pau na cara dela Eu passo pau na cara dela, pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela, vai pau na cara dela Eu passo pau na cara dela, pra novinha melhorar Na introdução é assim ó A novinha sofreu acidente e ficou com a cara inchada Sua tia indicou, semente de pau na tradição família Pra curar essa donzela, pra novinha melhorar Eu passo pau na cara dela, eu passo pau na cara dela É BH né, BH é nóis É nóis que tá barulhando o BH de ponta a ponta É nóis que tá barulhando o BH de ponta a 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 ponta a